Oração a Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos acharmos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha vós recorrido, invocado o vosso Santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos. Tomamo-nos de hoje para sempre por nossa Mãe, nossa Protetora, Consolação e Guia, Esperança e Luz na Hora da Morte. Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e ao vosso Santíssimo Filho Jesus. Jesus, preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirige-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós.